Música Bom dia, boa tarde, como vocês estão, hein, criancinhas? Olha, hoje eu vou contar pra vocês a história do casamento da ratinha. Era uma vez, no Japão, no século Corão, havia uma família de ratinhos. A filha ratinha era a mais bela e preciosa que havia. E o papai ratão, vendo que sua filha já estava na idade de se casar, falou pra mamãe ratão. Mamãe ratão, a nossa filha tem que se casar, vamos arrumar o marido pra ela. E a mamãe ratão falou. Mas, com quem a nossa filha poderia se casar? E o papai ratão pensou, pensou, pensou e disse. Com o sol, o sol é o mais poderoso do mundo. E o sol nasceu radiante, com suas raízes quentes, uma manhã maravilhosa. E o papai ratão falou pro sol, o sol, o sol, o senhor que é mais poderoso do mundo, não gostaria de se casar com minha filha e bela ratinha. E o sol respondeu, eu não sou o mais poderoso do mundo. Mais poderoso do que eu é o senhor nuvem, que me leva pra bem longe. E quem me cobre? E o papai resolveu procurar o senhor nuvem. E perguntou. Senhor nuvem, o senhor gostaria de se casar com minha filha e bela ratinha? E o senhor nuvem respondeu. Eu não posso. Até que eu gostaria de se casar com sua filha e bela ratinha. Mas eu não sou o mais poderoso do mundo. Mais poderoso do que eu é o senhor vento, que me leva pra bem longe. E a mamãe ratinha falou. É claro, como não pensei nisso antes. E o papai ratão procurou o senhor vento e perguntou ao senhor vento. Senhor vento, o senhor que é mais poderoso que é o sol, que é a nuvem, o mais poderoso do mundo. Não gostaria de se casar com minha filha e bela ratinha? E o senhor nuvem olhou pra ratinha e disse. É claro que eu gostaria de se casar com sua filha e bela ratinha. Mas eu não posso. Eu não sou o mais poderoso do mundo. Mais poderoso do que eu é o muro. Que eu sopro, sopro, sopro. E ele não sai do lugar. E a mamãe ratinha falou. É claro, como não pensei nisso antes. Senhor sol, o senhor nuvem, o senhor vento, o senhor com quem me casarei. Sou tão bela e preciosa, uma ratinha muito famosa com quem me casarei. E o papai perguntou pro senhor muro. Senhor muro, o senhor não gostaria de se casar com minha filha e bela ratinha? E o muro olhou pra ratinha e disse. É claro que eu gostaria de se casar com sua filha e bela ratinha. Mas eu não posso. Eu não sou o mais poderoso do mundo. Mais poderoso do que eu, são os ratinhos que fazem um buraco e atravessam do muro. E o papai ratão falou. Poxa. E a mamãe ratinha. E disse a mamãe rato. É claro, como não pensei nisso antes. E o papai ratão resolveu procurar o ratinho. E ele perguntou pro ratinho. Senhor rato, não gostaria de se casar com minha filha e bela ratinha? No porão da minha casa tem um rato olhando. Poderoso o ratinho, poderoso sim senhor. No porão da minha casa tem um rato olhando. Poderoso o ratinho, poderoso sim senhor. E o ratão falou. Você aceitaria se casar? E o senhor ratinho respondeu. É claro que eu gostaria de se casar com sua filha e bela ratinha. Era uma ratinha assim que eu estava procurando para me casar? Então, eles se casaram e foram felizes para sempre. Até que enfim, até que enfim, encontrei um ratinho que gosta de mim. Até que enfim, até que enfim, encontrei um ratinho que gosta de mim. Crianças, vocês gostaram da historinha do casamento da ratinha? Essa história é de Lúcia e Arcaçuca. Tá? Num varal de estouros. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa história, certo? Para fazer as atividades escolares. Então, por favor, fiquem em casa. Tchau! 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 Tchau!